Música Tenho amor Que não posso confessar Mas posso chorar Amor de pecado, amor de amor Amor de mel, amor de rio Amor de ferro, amor de maior Amor de mato Tenho amor Amor de loura, amor de maior Amor jurado, em tu menor Em tu menor, maior o fã Choro em chorar Tornando maior o mar Não posso deixar de amar Amor em pecado Foi a dorinha Que nasceu na primavera Amor de loura Amor de cravo, amor de amor Amor de mel, amor de creme Amor de ferro, amor de maior Amor de mato Amor de loura, amor de dor Amor de dor, amor de maior Amor chorado, em tu menor Em tu menor, em tu menor Amor de torno Amor de amor Amor de Kṛṣṇa Não posso deixar de amar Amor em pecado A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL